E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, eu tô muito de boa hoje, muito de boa porque... Hoje, mano, eu quero fazer alguns testes aqui com o meu drone. Vocês sabem que eu comprei um drone tem uns dias. Eu comprei um Mavic Pro, aquele drone que é bem top, ele tem bastante estabilidade. É um drone bem resistente. E eu tava pensando aqui comigo, se ele é tão caro e tão resistente, ele tem que aguentar a resistência das coisas. Filosofia, que eu acabei de criar. Que merda, hein? Sim, eu vou fazer alguns testes com o meu drone pra gente ver até onde que vai a resistência dele. Vamos ver o que ele é capaz de aguentar de obstáculo junto a ele, alguma coisa batendo nele. O que será que acontece se voar alguma coisa na hélice do drone? Hoje, a gente vai descobrir isso. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o nosso drone, vamos ligar ele ali no nosso jardim. Eu tenho um jardim, não sei se vocês sabem. É, eu tenho um jardim top. Bom, vamos fazer isso. Antes, eu só queria dar um aviso bem rápido. Pra você aí, ó, que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai no meu site. Tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido. Beleza? Bom, vamos pegar o nosso drone ali agora e vamos começar os testes. Dois mil anos depois. Bom, já tô aqui no meu jardim daqui da minha casa. Meu jardim top. Olha isso. Eu tenho que cortar essa grama falando nisso. Então, já vou aproveitar que o drone tá aqui e vamos começar cortando a grama, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eita, pique. Você cortou ou não cortou? Mano, o bagulho é louco esse dronezinho lá, ó. Vamos cortar a grama, ó. O negócio é bruto. Vocês vão ver na hora que a gente testar com os itens que a gente trouxe pra cá. Olha lá, ó. Mano. Ai, caramba. Entra que o negócio já deu ruim. Já errou os congos. Umas grama ali na rélice. Mas, mano, isso aqui, tio, é só você chegar e fazer isso aqui, tá ligado? Essas coisas acontecem na vida, tá ligado, galera? Normal. Isso é normal, tá ligado? Isso não tem nada de fora do comum, tá ligado? É que nós é monstro, tá ligado, né? É, mano. Mas não tem medo da loucura, tá ligado? Sai daqui folhinha. Tem uma folhinha chata ali, meu irmão. Vamos ver. Esse negócio já não vai ligar de novo. Mano, é muito louco cortar grama do drone. É sério. É muito louco cortar grama do drone. Eita, calma, drone. Calma, calma, calma. Esse negócio tá ficando tudo, galera. Esse negócio tá ficando, ó. Vou fazer uma folhinha ali, ó. Vou tentar pegar a folhinha. Ai, ai. Olha lá, olha a folhinha. Ai, calma, não volta. Uou! Caramba! O drone venceu, moleque. Mas, deixa eu posar ele aqui. Antes que acontece alguma coisa com o drone, mano. Ó, o dronezinho. Boa, usa dronezinho, mano. Caramba, quase que o negócio pegou uma parede. Eu falei, tá, pego. Agora vai estourar tudo. Mas, a gente tá aqui pra outra coisa. A gente tá aqui pra testar os itens que eu trouxe pra gente ver se meu drone é resistente. E, mano, vamos começar aqui com o nosso primeiro item. O nosso item aqui, ó. Um isoporzinho, tá ligado? Eu tenho outro isopor, que no caso é um isoporzão, né? Esse isoporzão aqui, tá ligado? Que a gente vai testar. E depois, a gente tem aqui também uma amoeba. A gente tem uma amoeba pra gente testar. A gente tem aqui um Doritos. Que eu vou comer, né? No final do rolê. É claro que eu vou comer. Porque não vai dar pra usar tudo no drone. Aqui, eu tenho essas bexigas da água. Será que se jogar a bexiga da água no drone, ele sobrevive? Já avisei que vai dar merda isso. E também, a gente tem aqui essa super bexiga. Olha o tamanho desse negócio. Mano, eu não sei o que pode acontecer na hora que jogar isso aqui no drone. Olha o tamanho da bexiga perto do drone, tá ligado? A bexiga é enorme perto do drone. Mas, o drone ali também não é pouca coisa. Vocês viram que ele é bem fortezinho. Que ele cortou até a grama ali e se estabilizou no chão. O negócio é bruto. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos começar os nossos testes aqui agora. Vamos começar pelo pequeno isopor. O pedaço menor. Vamos ver se o drone vai cair. Vamos ver se o drone vai quebrar. Vamos ver o que vai acontecer com o drone. Vamos ver. E também, vamos ver o que acontece com o isopor. Vamos lá. Dois mil anos depois. Vamos começar. Deixa eu levantar o drone aqui, tá ligado? Levantar o bichinho. Vem aqui, dronezinho. Vem aqui. Eu vou colocar ele num lugar aqui, galera. E é mais de boa, tá ligado? Não vou colocar ele num lugar muito outro. Condena ele. Porque vai que dá alguma coisa errada, né? Mas bom, vamos começar aqui a nossa primeira testa. Pode jogar? O negócio é o seguinte. Vamos deixar 100 mil likes nesse vídeo. Eu trago a parte 2, tá? Vamos lá. Um, dois, três e... Uh! Tá pega! O negócio só deu um... Mano, o drone... O bicho é bravo mesmo, ó. E aqui, não fez nada. Olha o bicho. Vamos dar um pouquinho pra frente. Vamos ver, vamos ver. Deixa ele um pouquinho mais baixo, né? Uh! Tá pega, mano. Olha isso. É. Vocês vai brincando com o drone, mano. Mas tem outro aqui. Esse aqui. Esse aqui eu acho que vai dar ruim, né? Vamos ver. Moça! Porra, a lasca que arrancou o negócio. Eita pega! Morreu! Volta! Volta, o drone! Volta! Volta! O drone, vou funcionar, meu irmão. Eles acham que ele ia quebrar, né? É, o bicho é forte, ó. Ai. Ah, beleza. De volta ao jogo. Agora, ele sobreviveu ao isopor, tá ligado? Mais ou menos, né? Mais ou menos, ele sobreviveu ao isopor, tá ligado? Volta! Será que vai voltar? Um, dois, três e... Uhul! Esse drone é invencível, meu filho. Mano, o negócio é o seguinte. Gente, o isopor é forte, tá ligado? Acabou querendo derrubar o drone. Mas, gente, a gente vai fazer um teste aqui agora com o Doritos. Vamos ver o que vai acontecer com o Doritos na hora que a gente jogar ele no drone. Conte o Jack, porque senão ele vai querer comer esse negócio aqui. Vamos ver. Um, dois, três e... Uou! Mano, sabe? Nem mexe o drone. Uou! Triturou o negócio, velho. Você é louco que tu pega no meu dedo? É perigoso cortar, né, mano? É verdade. É, vamos ver. Ó! Voou Doritos pra todo lado aqui. O drone tá de pé, moleque. De pé, de pé, de pé. Agora, vamos fazer o seguinte. Vocês vão ver. O bicho vai pegar. Por quê? Porque a gente vai usar essas bexigas da água aqui pra ver se o drone vai aguentar, tá ligado? Mano, eu não sei o que vai acontecer. É sério, eu tô muito curioso pra ver o resultado dessa experiência com o drone. Tomara que não queima o drone, tá ligado? Tomara que não dê PT no meu drone, porque o meu drone é guerreiro. Vocês viram que ele já tá sobrevivendo aí na vida. Bom, vamos testar. Lembrando, ó. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque todo dia tem vídeo novo, hein, galera? 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Beleza? Então, se você quer ver vídeo novo, se inscreve aí, porque aqui não falta. Vamos lá, então. Vamos levantar esse negócio. E vamos começar os testes agora com a bexiga, tá ligado? Eu coloco ele aqui sempre, né, pra dar uma... Meu Deus. Tô com medo, sério. Mas, vamos ver. O que vai dar isso aí, né? Será que vai dar certo? Bom, vamos lá. Vamos pro primeiro, hein? Primeiro, hein? Uh! Tá voando, meu amigo. Tá voando. Olha isso. Olha isso. Ele tá voando molhado, mano. Ele tá voando todo molhado. Não acredito no negócio desse, mano. Ele aguentou, velho. Ele aguentou. Ele aguentou. Mano. Que louco. Que louco. Vamos fazer o seguinte. Vamos testar mais uma bexiga, só pra ver se vai dar certo mesmo. Se o drone não vai cair. Eu quero ter certeza que ele aguenta mesmo destruir uma bexiga cheia de água enquanto ele goa, tá ligado? Mano, esse dronezinho não é bom, tá ligado? Esse dronezinho louco. Esse dronezinho dois. Agora eu vou me mandar mais de boa. Eu vou colocar agora... Eu vou jogar mais na parte de... Na parte de trás aqui, tá ligado? Só pra nós ver o que vai acontecer. Hoje eu tô do lado aqui mesmo, ó. Um, dois, três e... O drone não cai, velho. Não cai. Mas agora pra gente complementar a nossa experiência, vamos ver o que ele faz com a querida amoeba. Tem uma amoeba aqui. Vamos ver o que ele faz. Errou! Você parece burro! Fazer ele subir um pouquinho, ó. Ele tem sensor, tá ligado? E ele acaba descendo um pouquinho. Olha lá, vamos lá. Olha o que que fez na amoeba, tio. Olha o que que fez na amoeba. Eu não vou apelar na amoeba. Por quê? Porque se a amoeba pegar e acabar grudando no motor do drone, vai dar ruim, tá ligado? O drone, ele é resistente à água, por isso que ele acaba aguentando ali. Aquela água que tá jogada ali no drone, tá ligado? Caiu água, como vocês podem ver, tá molhado. Tá molhado, ó. Tá molhado o drone. E vamos pro último teste aqui agora pra ver se o drone realmente aguenta. Agora o bicho vai pegar pro drone, meu irmão. Sabe por quê? Não! O bicho vai pegar pro drone por quê? Olha por quê. Eu sei que na thumb tem uma dessa azul, mas ela estourou, mano. Caiu, bateu no chão e estourou. E agora é o grande teste aqui em cima do drone. com essa bexiga. Vamos ver o que que vai acontecer, mano. Tomara que dê tudo certo. Um, dois, três. Deixa o like no vídeo, hein? 100 mil likes nesse vídeo. Um, dois, três e foi. Um, dois, três e foi. Nem mexeu o drone. Nem mexeu o drone. Esse drone é zica mesmo, hein, mano? O drone é foda no rolê. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pousar o drone aqui? Tadinho. Não, antes da gente pousar ele, vamos fazer isso aqui, ó. Isso, ó. Vamos secar ele, tá ligado? Bom, deixa o nosso drone secando um pouquinho ali. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, essas experiências que a gente fez aqui com o drone hoje. Mano, eu tava muito curioso pra fazer isso com o meu drone, então eu me diverti bastante com esse vídeo, jogando esses bexigas aqui, ó. Mano, faltou essa, tá ligado? Faltou só essa bexiguinha, mas vocês viram que ele aguentou. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando aí, ó, se você não for inscrito ainda no canal, não esquece de se inscrever. E também pra você que não tem a camiseta ou a blusa do canal no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu, e fui! E aí